Eu vi um ali que tava com 75, 25 de 75, não lembro quem que era. Eu acho que era os corsários que estavam indo pra cima, que nem louco. Olá, cara, matamos duas unidades deles, tá bom já. Lança setas e corsários. De graça? Perdeu a cidade? Espera aí, rapidão. Pior que eu nem sei onde é que atacou. Seus intenções são claras para mim, mas fale suas mentiras. Ah, foi aqui, ó, que atacaram aqui, ó. Esse meu exército que atacou eles, que pegou no... Na emboscada. Cadê? Ah, tá do lado do Alastar, ele finaliza. Uhum. Crack drag contra a Root Blood Tribe. Tá bom então, né? Eu confio. Meu cemitério foi pro saco agora, hein? Cemitério de Grakas. Cara, vamos juntar dois exércitos ali, ó. Povovado sobre circo. Fosse infernal. Saques, saques e fosse infernal está com problemas. Isso vai falhar. Não. Eu vou pegar esse meu exército, vou ficar aqui um tempo. Não posso cumprir nada, eu preciso combater pessoas. Vou pegar esse prêmio terra aqui que não alcança, sério mesmo, que não alcança o jogo. Alcança, né? Tem que alcançar, né? Não! Ah, cara, nem a pau, velho. Acho que era melhor você ficar dentro dos primeiros lugares pra ele atacar. Você não vai aumentar mais o arco dele. Só se for de... De marcha. Tá bom, pelo menos você vai ter mais 14 pra ela usar. Sim. Ó, que sócio lá em cima tá fazendo uma exploração. O bom é que ele pode viajar pra qualquer canto daqui a pouco, né? Então... Tem que fechar as áreas com 20 dele aí também. Ah, é verdade. Agora eu posso... Recrutar uns... Ah, eu saí lá. Ah, eu saí lá. Não, Deus, não! Não, Deus, por favor, não! Não, Deus, por favor, não! Não vai recrutar nada, cara. Vai pra cima. Tentar achar esses caras. Invasão do caos e... Pegam o cara sozinho lá no canto, né? É... Eu vou pegar esses exércitos do Havari. Será que você entra junto? Acho que não, né? Aonde? Com o meu exército lá debaixo. Com o meu exército lá debaixo, pessoal. 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 Tem que tá na borda. Então eu vou só chegar perto pra... Será que eu faço alguma coisa com esse exército aqui, cara? Você vai executar tudo pelo global aí, isso aí é bem caro. Não, eu vou só matar ele ali, então. Coxa! Liquidar. Ó lá, matei mais dois pra você. Top. Uma campanha que eu quero ver é a Bretônia com o rei e a da Ordem Dourada. A campanha da Bretônia é toda igual no momento, Arthur. A Ordem Dourada também é muito perto da região do Império. Não mudou de muita coisa. Sei lá. Tem campanhas melhores pra jogar. Presença Militar 1 na Pira de Inverno, cara. Vamos mandar o exército pra lá mesmo. Tá meio machucado, mas acho que dá. Quanto que ele fica pra recrutar? Ele é o torno da criação ali em cima. É do Rottweiler. Aham. Ele vai aos poucos ali. O cara vai aos poucos ali em cima. Aqui eu não posso criar nada de bom. Sou sem dinheiro. Olha o que é o momento de Varg lá em cima. O cara vai... Panicar lá em cima. Céus. Deixa a minha diplomacia apertar. Eu preciso fazer comércio com alguém. Sei lá. O cara se recolvou o fernal lá. Se quiser resolver o automático. Acho que... Bordelo. Vamos ver quem mais eu consigo fazer acordo. Tem muita gente que eu não posso comercializar. Márcio de Mágica alta. Deve estar sem porto. Você me chamou? Vamos ver o Falso Infernal agora. Hora da verdade, hein? Será que dá? Vitória é pírica. Ah, tá bom. O Drukhi da Fela. O pior é que eu não mato tudo, né, cara? Às vezes mata, às vezes não. Não, eu não mato. Depois você bate, mas eles não têm de recrutar mais. Então, o problema é que agora eu estou sem cropa nenhuma ali, né? Poxa, eu já me entendi em almada aí, só precisa sobreviver. O nome do Elf One. O conhecimento inestimável. Eu vejo os vingos. Pronto para o seu. Assur Prince. Cada um tem escolhido. A esperança da dawn. Eu serve o rei. Eu vejo os vingos. Muitos problemas. Muitos problemas. Bem-vindo a Norsk. Vamos ver. A luta de Alastar contra Ravaris. Como é que estou botando a tecnologia? O que é que precisa para isso aqui? Arquivos A Lara terminou de recrutar a sua galerinha ai né Você agora vinha para... Pode ir Você terminou de matar esse Boriloche Fudiu Assur para a batalha Hoje não Não morreu Vai morrer e está em marcha O Assurian nos guia Nós marchamos Entrando a cidade O Garrison Esse aqui está protegendo o santuário agora O Garrison sozinho aguentou então A gente coloca mais um Olá, tudo bem? Frenesi vai para o... Se bem que os lães da crassa não tem né Então vai correr muito enumado Frenesi Os Assurian seguem a força A força O Alfa O Alfa É massa esse machado do cara né cara É Vem fora Preparando o campo Por que o Harry não desceu para a Bretonha? Porque ele está brigando com a Morska, Júlio. Porque eu estou numa luta eterna. Ah, e na verdade nem valia muito descer, né? Eu acho que não. Nessa altura do campeonato, se eu for descer, eu vou ter que lutar contra todo mundo ali. Uma vitória nobre. Seja terra! Seja voo! Aí, encontre o vento! Aham. Eles não gostam muito de mim, não. Um turno de atrição aqui, mas vambora, velho. Eles estão sendo... Skagg está saqueando as terras neles. Normal, se conseguir bater neles, fica essa brincadeirinha. O pior que demora, né? A Factualty demora para pegar força. Às vezes eles acordam aí do nada, mas depende do... Para o Olfone. Para o Olfone. Um Olfone. Direto na vida. Do entrero. Vai fugir pra vocês? Não. Mostra para oligtimo! A natureza é poderosa! Eu quero deixar você parado aqui, galera. Eu quero mandar você pra frente, mano. Vou colocar aqui... Hum... Demorou só um turno. Mas já tem muita cavalaria. Depois eu guardo alguém até mesmo. Tá lá. O cara, esse crocs doer são um forte, né? O bicho também é gigante. Armadura sim. E detalhes, eles não usam armadura. É só a pele, mano. É só a pele do cara. Ataque de veneno? Ah, mas é porque deve ser... Renomado, né? Eu sou a flor brilhante do goleiro. Eu queria que eles atacassem os malucos que estão passeando na terra deles, mas eles não atacam, tem medo? Do Belacor. Eu não tenho medo, né? Belacor na mão da máquina não é muita ameaça, não. Eu tô me preparando pros ataques que vai rolar aqui agora. Pronto, derrota corajosa. Aonde foi isso aí? É, lá em... Acro, lá em cima. Pior que aqui não tem como ganhar mesmo, cara. Não tem muralha, não tem nada. Cara, tem um monte de Femir com aqueles Death Quest, sabe? Tá forte esse exército deles, hein? Mas no teleporte com o Axiote, então pega ele depois. Não tem nem o que fazer. Tá bom falando desses santuários também, ele perto do... do Império, de onde eles estão, hein? Uhum. Devastaram. Não, eles ocuparam. Ah, sim. Olha lá, o Rebeirão se matou no rasgador. Vitória cerrada, não morre ninguém. Ratinho? Não, não. Lá em cima. Acampamento de Varg. Com pra mim, né? Isso aí. Dinheiro graças de espólios. Não ganha, né? Ah, 750 só, mas o resto não ganha. A vantagem é bem no que você tem aí. 750 é bom demais. Povados espoliados. Os caras pegaram minhas terras. Não! A máquina consegue pegar a Norska, Felipe? Porque ela tem vantagem de Imaculada, velho. Marcha dos pesadelos. Derrota a batalha do... Em batalha o exército seguinte, senhor. Slavers of Tsar na Grud. Que que eu vou mexer com esses caras, cara? Para. Consequência se eu não matar. Turnos até terminar. Zero. Causa acelerada. Fora. Causa acelerada é bom, cara. Eu não tenho o que fazer, cara. Os caras queriam que eu fosse com o Oxfot lá na casa do caixa-prego pra matar os caras. Nem a pau. Esses tontos aqui vieram me atacar também. Cata pistola, velho. Pô, puto. A gente vai descer de juntar as batalhas de um só, velho. Sim. Cara, sobrou mais um cara ainda, velho. Mano, não é possível, cara. Placa de domínio. Taxa de pesquisa mais 5%. Imaculada mais 4% pra província local. Não, não vai ficar contigo, não, cara. Esse teu negócio aqui, amigo. Item arcano. Pior que só fica com ele, né? É, se o arcano chegar no turno seguinte, eu confesso que eu vou perder tudo aqui, velho. Eu vou acabar com esse cara aqui logo antes que ele venha me encher o saco, velho. Sobrou 7, 35 ratalhado. Grande, Fikirik. Adaga de Sotek, mais 4 de bônus contra infantaria. Possibilita ataques de magia. Isso eu vou tirar dele porque ele já é mago. Qual que é a pira? Né? O que que dá? Ataque de magia? É. Só se depois ele ganha uma montaria boa, aí compensa. Sim. O senhor não se moveu, Oxocho. Eu não sei onde é que é a cidade do cara, eu vou ficar passeando com o Oxocho aqui pro resto da vida, eu acho. Melhoria disponível. Eu não quero fazer essa melhoria não, eu quero melhorar o salão das bruxas lá com isso tudo daqui, ó. Eu quero fazer essa melhoria não, eu quero melhorar o salão das bruxas lá com isso aqui. Regeneração constante em todo o mapa. Ok. Pele de pedra. Secendo de armadura. Codo de espinhos. Dando arma base. Bom contra dano por frente. Sangue da terra da regeneração. Apertar da floresta. É. Amoraf tem um... Um marco aqui de... Manado Lulante aliada. Da guarnição pra ela de uma esfera. Boa. Manado Lulante. Detalhe, o negócio chama Manado Lulante aliada. Da força da arma ao lutar contra o Manado de uma esfera. Serviço da Lua! Você tem chance, que tem 5 antigrandes na guarnição, além de 3 guerreiros saúdos de escudo. Tentando atirar pro ladinho aqui e emboscar então o cara. É bom que não tá na corrupção pelo menos. Atenção! É, eu consegui aqui em cima, já fiz, ah não, mais um turno pra tentar dar uma controlada nessa corrupção. Mas ó, corrupção 15, facção, construções, saneamento militar, já tá bom ali. Porque eu matei o cara lá, né? O cara se matou na verdade. Empira do inverno, o que que tem empira do inverno? Construções, presença militar 6. Mas o Arca nem é tentador de cabeça no multiplayer, Felipe. Como eu falei aqui, a invasão não dá pra você configurar ela igual no 5 player, pra pegar ela no difícil, normal, lendário. Ela vai pra cima do Trog de novo. Vai na fé, mano. Derrota corajosa. É, aí não tem fé. Mas eu confio em. Só matar o Trog, que vai ser chato aqui. Vou mandar a besta no... Estegodonte nele e ficar atacando. Tira. Talvez o que aguente os caras vai ser os guardas do templo. Abençoado. A gente dá esses caras que você gosta junto com esses caras que você gosta. Vamos ver o que dá pra ser feito. Eu tô pensando em jogar o Estegodonte pra jogo, hein? Mandar pra jogo esse bicho. É, quando ele chegar mais ou menos perto, vai com tudo. Ajudar a guarda do templo. O que que é isso daqui que ele tem? Crista de Guerreiro. Ataca corpo a corpo. Defesa corpo a corpo. Tá. Hum... Vai ficar aqui, vai ficar aqui. Tem um boletinho de chifre aqui. Tá. Tem um boletinho de chifre com a cara. Fica esquecendo do dinossauro que tem chifre assim no nariz. Vou começar, tá? Beleza. O Carnotauro, qual que é o dinossauro carniro grande que tem chifre na frente? Ceratossauro? É o Ceratossauro, isso. Nossa, o Krog tá lá atrás, velho. O problema vai ser... Vai ser as crias do Kaws também, né? E os Trolls E tudo Tá cheio de campeão lá Deixa eu jogar esses salteadores aqui Não vou conseguir pegar o Krog na real Tira que você der até ele chegar perto Ele vai vir pra cima Não vai querer esperar Tinha que matar o... Esse Krog de gelo na real Hoje não, aquele local Hoje não Caso Sai daqui, véi O Krog te lido ao lado do cara Vai lá Ele morreu, eu acho. O cara que está batendo no Trog. Eu acho que o Trog não conhece ele não. 48? Aí tem 46. Ixau, Trog! Trog, emprega o Trog. Ainda mais resistência. Ixau, Trog! Ixau, Trog! Ixau, Trog, mire! Ixau, Trog. Boa noite. Boa noite. Chegado. Agora eu esqueci que pode. Pelo menos os dois deles. Vou pegar o projecto deles aqui agora. O bichinho tá... Tá fugindo do Krogl ainda, cara. Eu boto fé. O Krogl longe da batalha é vantagem pra ele. Uhum, com certeza. Eu consigo colocar um... Uma habilidade escorregadio nele. Que ele ganha 25% de velocidade. Ficou sem isso. Uhum. Passou manteiga. Só os salteadores, só sofrendo aqui, ó. Essas unidades, ou um todo... Ah, já que você usou tudo, vai perseguir. Seu herói tá assim, tem que fazer aí. Uhum. Cuidado. Meio herói não, né, meu senhor? Uhum. Tá, fugiu. Seu herói não está salvo aqui. Seu herói não está salvo aqui. Eu tô mandando ele pra ser um Dux Cardell. Vou pegar esse também, tô... Afastando a outra pra pegar ele pros dois lados. Meio herói não, não está funcionando. Seu herói não está funcionando! Não. Meu carinha lá tá sofrendo... O Krog vai ter que fugir. O Krog vai correndo, já acabou Krog. Sanduíche. Proctar Mandu! Ah! Sanduíche. O Meuray está... Meteu-lhe o Vasari. Prog está vindo! 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 Uhum! E aí, o... Prog está atrás. Prog está nele. Prog está vindo! Prog está vindo! Pelo amigo Zelen! Prog está vindo! Progrogenição! Ah, vou pegar uns caras sem munição aí também, acima deles. É, tem um monte de caras sem munição, tá complicado aí. Pô, faltava só a Cria do Caos. Uhum. Cria do Caos é inabalável, né? Sim. E aí, Junior, beleza? Capaz, cara, não tem problema não. Vai. Uh, pinhou o cara. Porra, Cria do Caos. Cria do Caos. Fica do Caos. Já era, hein. Confia, Zanjal, confia. É assim o que a gente vai perder? Ah, mas eu... é psicologia reversa. A CIDADE NO BRASIL Vem cá eu quero falar que vocês teriam que não te matar dois, chifreito. Eu vi. Tem problema não, cara, na guerra as pessoas morrem. E lagartos também. Mas ele é um dinossauro. 2.500 de vida, cara. De dinheiro. Colar a ocupar. Ah, destruiu uma faca, pelo menos. Sim, e derrotou o Krog. Vamos lá! Vamos lá! Ariel, a Everqueen! Master de magia alta! Eu tenho 6.000 de grana agora. Senhor da Fênix, calado. Senhor da Fênix, calado. Senhor da Fênix, calado. Senhor da Fênix. sabedoria alta, destreza alta e força alta e constituição né então se você tiver médias boas monge é bom porque daí você consegue colocar é sabedoria ele ganha classe de armadura com sabedoria, destreza também é bom força e com você vai ter bastante bastante ca por causa de sabedoria e destreza vai aguentar porrada por causa da constituição vai dar porrada por causa da força eu recomendo um arqueiro que a única coisa que você tem que fazer com o arqueiro é tomar cuidado com o first step naquele passo de ajuste para ver se você não tá em algum terreno acidentado para você não dar algum tipo de qualidade e se e ficar numa uma distância boa talvez um ladino seja interessante um ladino roubado um ladino é bom cara porque você fica muito tempo escondido né pega um ladino halfling ralfin né a princesa de asso em defesa de olforn a não monge para compensar a velocidade cara coloca um monge health então né cara faz um droida gnoma e monta em cima de um texudo sim sua instrução é da hora também cara focado em combate montado na verdade não né porque se você é um gruido você pode virar um eu tinha um gruida um elfo gruida que ele virava um rinoceronte dava investido implacável e aí mas ele virava mas ele virava né mas você vai ter outro churro é montaria e não não vale a pena ter montaria com você no gruida você vira a tua montaria não é questão de valer a pena esse churro é é verdade é um gruido é difícil mesmo tudo que na verdade todo todo conjurador conjurador puta não é arcano cara eu esqueci o nome tem conjurador arcano que são os feiticeiros magos barro divino e o divino isso todos os conjuradores divinos são mais tranquilos você jogar porque não tem falha de de penalidade de armadura de armadura né de negócio de falha de armadura ele tá jogando a quinta edição né ou se ele fizer um anão de full plate sorcerer não tem a finalidade também ele se ilumina bem nada a ver cara cara é as regras é mesmo? é sério? eu não sei porquê mas um anão de full plate pode ficar jogando fireball e não falha como que não falha cara o cara quebra as regras então foda aqui é o 5.0 já não manjo muito né cara mas gruida realmente pelo que eu sei do 3.5 que eu jogo do que eu já joguei bastante gruida é um pouquinho mais complicado ele fica bem forte né ele fica bem forte assim porque tem aquelas cantrips lá que é magia livre que você pode usar na vontade e aí tem umas cantrips dele que dá dano alto pra caralho aqui ela assimilar a magia se diz né é seria tipo uma magia de nível 0 só que ele não tem uma quantidade que ele pode usar no diesel ele não tem vontade aham cara uma parada que é massa se você gosta de um roleplay um pouco mais caótico faz um goblin goblin feiticeiro com foco em ilusão um goblin não é? um goblin não gnomo desculpa um gnomo já ia xingar aqui já fácil ele transportar com 15 metros na escuridão um um monge das trevas eu lembro que tinha um assassino qual que é um dançarino das sombras no 3.5 ele fazia isso é um arquetipo do rogue né é você pegava você entrava numa sombra e você podia se linkar com qualquer sombra no raio de 15 metros um isso ai tem naquele joguinho lá no solasta uhum derrubado cara eu fiquei triste que lançaram barbara e druid agora mas por dlc velho quase não tinha classe no jogo e ainda foi dlc nas duas que vai lançar nova sim o que que vocês querem anões? fala ai aliança de defesa os aliança de karak e grak acho que vale a pena não tem nada a perder mesmo né é uma pessoa que eu gosto de você em norsk já na verdade sim ah jr não é mais não é mais do que uns ah belacor o que que você quer belacor? fala ai cratado de paz cara você vem e destrói a minha cidade pega a minha cidade pra você e quer um cratado de paz? claro que não cara eu quero a tua morte ih foi na outra cidade agora não foi a que tava emboscada? não foi na baía das lêminas ui eu tava mais perto ainda maldito seja belacor até parece que eu to jogando até parece que eu to jogando guerreiros do passado across the world edge mountains hordes of warriors flood slopes gostou do inglês cara? como é? the norsk and hot blood tribe spill forth forth from skitter gate que que é skitter gate? skitter gate é aquele portal que eles abrem do vermentide pra teleportar sim sim lembrei aconteceu isso ou seja cerveja né? basicamente eu não sei se essa faixa consegue abrir o portal eu nunca vi vocês estão teleportando oxyote por favor cara faz alguma coisa na tua vida ai cara senta ai pro irmão o oxyote não quer mesmo o oxyote não quer mesmo eu acho que sim chegou ali ó o fim de telgrac tem uma cidade ai perto acho que você me enganou azah ai ai a p o mouse em cima o z amazed me engano pessoal ele faz-this ele faz bastante disso NOoo na live dele fala ai ai é o nome que ta aqui velho c O que é isso? Não! Definitivamente não! Acontece agora! O que é isso? Bem-vindo! Eu brilho o vento! O altar da criação? É. O problema é que... Oi? Quantas cidades que esse Rotblood dá pra ver aí? Hum... Hotblood Tribe... Tem dois povados... O outro deve ser o Forte do Bronze, que tá aqui no meio do Império. Pode ser. Uhum. Eles não tão tão fracos não, hein? Velho, eu vou deixar eles um pouco, porque os caras vão me comer aqui pelas costinhas. Vou voltar com o Rogel. Não, não tem como, cara. Não tenho nada pra defender o acampamento de Soros, essas coisas. A pior coisa, depois eu vou pra cima. Vão para defender o fogo. É a proposta. Sem muito grande peça. E agora, vai ser mais uma guerra. Não é melhor nos dois acabas, tenha delas o cara do dos lados. Qual é o bolso? Quinta processa. Tinha de pé! A da doa da doa da doa da doa da doa da doa da da doa da doa da doa 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 da 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 doa da doa doa da doa doa. Onde? Você acabou de mexer o Roguel? É, pode ser. O gelográ está com problemas aqui, né? Espero que esse meu exército aqui não está tão forte não ainda. Eu vou ter que ir para o cemitério de Dracarys, tentar pegar os caras. Esses caras vão me fatiar tudo aqui, né? O Belacor está só de zoinha ali, filho. Ah, faz um santuário ali em... Qual que é aqui? Salzem Mundo? Para buscar o Belacor? O que vai mudar? Onde? Salzem Mundo, aqui embaixo de onde ele está. Ah, eu não tenho nada ali. Ah, eu não tenho nada ali. Ah, eu não tenho nada ali. Não dá pra fazer? Não dá. Estou com problemas, Ray. Correns, discípulo. Eu vejo o vento. Posso oferecer ajuda? É. Aqui só tem esse tonto lá que está em... Foça infernal que está tranquilo por enquanto. E é isso aí. Deixa eu... Aqui, eu tenho umas... Aqui, do que tem que te importar não serve para nada. Não ajuda muito, Felipe, porque eu sou o atuário do Oxod Of Sum. Eu me lembro dele na Roma Renda, igual nos Skavings. Estou para voar lá em cima. Até mais para você buscar inimigos mesmo. Vamos começar a cribotar os caras que eu estava cribotando. Os Voices! Caralho! Alarm! Destruindo para trás da guerra. Seu melhor! Observe! Estou esperando! Estou feliz! Fazendo vozes. Não, não. Atenção. É impossível. Os Assyrians. Um dos alinhados. 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 Fica muito roubado. Minha função aqui é proteger eles de não usarem ela Tem dois povoados aqui em cima dela que parece estar abandonado Salão das Bruxas aqui Talvez seria bom eu vir para o santuário dessa gente aqui em Tex Agora provavelmente Não sei quantas vezes você tem Morath Cinco Duas em cima Três embaixo Tô louco o desnatador Mas esse... esse sombras aí ele é... classe de prestígio? Não, Volvi Ah, Volvi, eu sou tudo estourado, cara, meu olho tá inchado agora Uma vez é nariz, outra vez é olho Eu sou... Meu olho tá totalmente estourado Eu tô com uma alergia no olho agora, só o que falta Tá roxo aqui, né? Eu tô com uma alergia Deixa eu ver no celular se parece que minha mulher me bateu Assur, sorcerer É, tá horrível aqui, ó Crescimento Quanto que te ganha aqui? Quatro mil de pilhagem Hum... Ah, fazer amizade com as primas aqui Ai, primas Ai, primas Ai, primas, vamos contar com uma ideia, ai Quero ajudar vocês a lidar com esse touro ai Quero ajudar vocês a lidar com esse touro ai Nós somos Assur Nós vamos prevalecer Hum... Pô, acho que realmente vou voltar aqui, não tem exército aqui em cima Pronto para marchar Vamos pra cá, vai A capital da Moral foi uma espiritualidade Da Budi aqui o lugar ali Tá vindo uma invasão ali, né? Sim, eu tô com dois exércitos lá perto Sim, eu tenho que sempre deixar um aqui É muita região pra defender Do nada pra esse cara É, classe de prestígio Desenatadorics, quer falar, eu acho Nossa, cara, deixa eu ver se eu tenho um... Pera que eu não tenho um colílio, eu acho Nasal não é bom colocar no olho, né? Cara, não sou especialista Mas eu acho que não Eu não sou médico, né, cara Mas eu não posso aceitar nada pra você Mas... Então... Mas é bom tomar cuidado Carte um pouco de olho aqui por aí Você me precisa? Acho que vai ajudar um pouquinho E... o que eu posso fazer aqui? Arcane Enchanter Ataque de veneno e vídeo de vanguarda Regeneração, resistência e magia Imperceptível Nossa, que pra uma cavalaria ia ser bom, hein? Vou fazer isso aqui Corrôna Elfica do destino Corrôna Elfica do destino Ah, eu vou colocar pra... Pra... A gente precisa do leão aí daqui Já que leão é furtivo, né, velho? Então não é justo Toro tá vivo aqui, Felipe Vai ser por isso que o tiro nunca sai de casa Vai ser por isso que o tiro nunca sai de casa O pai nem pode reclamar Porque difícil tá fazendo o trabalho dele Ah, cara, tem que proteger o Vortex, né, velho? Tem muito lugar pra proteger Acho que é isso aí Que médico vou ver? Você acha que eu vou no médico, cara? Por favor, cara Achei um negócio chamado Octfame É pra olho? Oct deve ser, né? Sei lá Colírio Octfame Bom Pinga aí Se não ficar cego, dá pra olho Não, tem a bula Tem a bula É quem lê a bula, Harry? Eu? Não, não faça isso Ita porra Ita porra Esse meio aqui, calma Não, mas é... Ele tem uma batalha interessante aqui Eu acho que dá Então faremos essa batalha interessante, Ray Mas é... 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 negocinho de... É a Shakira, Harry Nossa, rapaz Você confia nessa batalha aqui? Lógico Eu só vou olhar no banheiro antes pra me preparar psicologicamente Vai lá, então Já bordo Isso aqui é aqueles que usa normal, Volv Que a galera passa... Gente, enquanto eu carrego aqui, vou só no banheiro rapidinho e já venho Mas é mesmo, Volv Novo Ah, eu vou te passar essa daqui Como você disse Eagle Claw Silver Helm Silver Helm E você prefere pegar quem antes? Cara, guarda eles na garonde O Angulo tá meio bosta que partilharia Eles morrem Acho que o meio é o melhor lugar pra ela Ahn... Pois então, cara Eu acho na verdade que a artilharia é melhor aqui, ó É, pode ser também É que eu tô com medo de chegar muito perto e ela não tem alcance porque tem um morro na frente daqui Coloca mais pra trás aqui, ó Aqui eu já vou estar no alcance máximo Deixa eu ver aqui Acho que aqui dá bom, aqui onde ela tá Você coloca aqui junto com a tua? Põe aqui Põe aqui Aqui é deixar os caras batendo a cena de frente da guarda da Argantia Pra dar com magia neles E a gente fica flugueando com a cavalaria que a gente tem Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho melee Tem que colocar cuidado aqui, ó Põe aí Ele pode botar isso mais pra lá Beleza, agora tá um pouco melhor aqui Tem ainda uma... Vou fechar isso aqui antes que você brigue comigo depois Põe você falar Pô, Helrio, eu falei pra você não deixar tal coisa não sei aonde Essa ama aí você pode usar pra flechar as magas que eles têm lá de... Diz senhor Tô pronto, senhor Eu vou mandar a cavalaria pro cantinho já Sem tentar matar esse primeiro exército e se juntar com os outros Ih, não dá pra ver nada? Tem que achar que ele tá sozinho, ó Não tem exército Não quer dar um... Um... Lear Jack nessa manhã? Agora a gente não mata ela a tempo dizer Acho que dá pra tentar, him? Vamo lá É magia das feras, é Se não há muita gente Essa ama essa haw vlogs Ela vai bater em área, vou dar só uma cavalaria só Eu mando outro então... Eu mando o latuno e a gente dá uma... Alho, senhor Avança Provincém Depende da ordem Ah grupo que tem mais borda negra da direita Esse aqui é o que tem, mano. Vou mandar minha cavalaria lá pra direita, então. Vou tentar pescar esse bruxo do fogo da perdição. Cara, já que estão longe, eu vou subir nesse morrer aqui, velho. Chega no high ground, subi aqui, ó. Uhum. É a cavalaria deles, bruxos do fogo da perdição. Aham, vi agora. A cavalaria chegou agora, só. Silver Helps! Sim! Um tempo! a gente tá perdendo muito ataque em um a gente tá perdendo muito ataque da catapulta nem pegar o alcance aí eu tento beitar esse herói aqui sozinho eu tenho um herói atrás de mim aqui é um mestre também é para a parte das pantalhinhas para brigar com ele e aí eu sei que virar ali a casa aqui ó e aí e aí pega nos A CIDADE NO BRASIL Cynast! Oriol! Assar, ataca! Silver Helms! Lakoi! Para os Assyrians! Para o Frey! Nobler! Emanus! Batele! A gente vai segurar. O Herói fugiu, mas esse Herói aqui eu vou continuar batendo nela. Nós vamos obedecer. Move! Spearman! Rapidamente agora! Assyrian vai! Nossa! Viva o Herói! Assyrian nos guia! Viva o Herói! Viva o Herói! Viva o Herói! Krypton! Viva o Herói! Viva o Herói! Nós vamos lá! Silver Helms! Advanta! Oriar! Para o rei! Advanta! Como me ajuda! Veja o meu poder! Eu estou enviado! Um. Observe my radiance! Meu carudo ancora! Moving out! Serve the King Moving Out! SEAL Oriwho Defending order Lookup! Swear I predict this! A gente vai nessa sombra aqui agora A verdadeira magia é minha A gente vai observar a verdadeira magia Uma posição prudente A eles Vai ser feito A gente vai ser feito Como você diz Atáquo Mestre de sorceria Eu summono o vento! Não! Mas ela ofereceu alguma resistência, que não sei muito facilidade de captar dela. Lóial! Lóial! Vamos! 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 Mais um aqui. O infiz nos são quase um assustador maior! Pensei. O porto de novo é T drogas? Santos aqui já celestial! Ele deveria ter recuperado? Para de atacar aqui, senão vai dar muito... Friendly Fire. Mata todo mundo. A investida dessas Elmas de prata é muito massa de vir aqui. Que isso, roubaram os pegs da Breton com a cara dura. É que a Velorne tem muita ligação com a floresta, igual tipo os Elos da Floresta. Tanto que a galera que vira os Elos da Floresta na história, eles são os refugiados de a Velorne. Que é enviada acho que da Rainha Fênix da época, uma coisa assim, sei lá. E aí essa ligação ela exige até hoje, por isso que você tem que recupar animal selvagem. Até que é o Duto que salva eles da Agha Civil. Perceba! Para o Altuan! Para o rei! Para o rei! Para o rei! Ah, entendi. Além dela olhar em todos os pontos, ela vai nunca parar de perseguir. Nunca. Como deveria ser. Sim. Aqui já! Com licença! Um minuto. Como deveria ser. Vamos, vamos, vamos. Não só deveria ser. O que foi? Aqui tem dois... Mandei uns elmas de prata vindo ver lá de longe, eles não quiseram não, eles falaram Ah ah, cara, tá muito longe, pra que é? Ó Ficou lá de samba Cinco mil de spoiler, tá boa Se fosse comigo ia dar uns 15k esse negócio Se eu tivesse terminado essa história de quem ir lá, vai conseguir ir dar bem mais É tudo menos que eu tive aqui, não é possível que tenha mais coisa Acabou com a resistência deles que atacaram você? Então, mas agora é a resistência do contra-ataque que eu tô fazendo neles Ah, agora entendi, agora tudo faz sentido Ah, cara, bem que Corb ali não... Podia não me atacar, né, cara? Deixa quieto, mano Ah, cara, mas sabe que ele vai, né? Não vai, eu confio É o ganha-pão dele, Heori Eu confio Emboscada revelada, ah não Esmaga Meu bocarras foi pro saco Ah, cara, para de me atacar, por favor Cara, esse tartaruga nem a gente vai atacar Matei um, matei um Matei dois Matou Leonardo E lá na tela Ó, ó quem tá aqui Ó o Belacor ali Ah, não Ah, não Ah, ele vai pegar reforço, velho Quackackar, esquent Mil bocarras Povado esfoliado O cara tá pegando tudo Povado perdido Saques Northman É Ah, eu não aguento mais Divertido Diversão Tô batendo esse tonto aqui kuin lá Põe 20 unidades esses exércitos, pelo amor de Deus. Cara, não tem 20 unidades em nenhum exército meu, eu confia. O PC fez barulho de alguma coisa desconectando, mas eu não sei o que. Conclavia junto com a pila do inverno. Se eu sair daqui, eu vou perder uma porrada de corrupção. Fica aqui, Roguel. Fica aqui um pouquinho. Pior que eu não posso ficar aqui, eu tenho que ir pra lá. Oh, céus. Já dizia o Flash, a vida é movimento. É. Eu aprendi no... 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 Guerra Mundial Z que movimenta a vida. Também, também. Favor de Ruante. Velocidade mais 8, atributo atirador. Opa, e aí sim, Balrogão. Mais uma Super Raid do Balrog, pessoal. Um Balrog. Permanece escolhida, escondida enquanto atira. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí, galera. Estamos aqui, graças a Deus, matando aqui algumas unidades, né? Alguma... Um povinho do caos aqui, não sei se vocês conhecem esse jogo. Mas estamos com problemas. Cara, eu vou ter que contratar calango. É o que eu tenho pra hoje. Então, eu vou ficar muito feliz de ser pago, velho. Vamos, calangos. Dois full stack no Vords aqui. Malekife e o Kalgur. Não é o jeito! Vai ter que jogar essa desgraça, Balrog? Cara, confia, confia e vem pro jogo, cara. Vem pro foot. Vem pro foot. Vem pro jogo, aí que esse jogo aqui é muito bom. Não é bom só quando você tá sendo... O cara vai me atacar o Chargelo Grácula, acho, hein? O meu jogo é bom, o Bjorning. Tá vendo? Eu não aguento mais! Eu não aguento mais! Caralho, eu dei minha vida! Cara, tá difícil aqui. Você não tá em guerra com aquele lagarto? Aquele cara ali do Thor. Que que tem o Thor? Você não tá em guerra com ele? Ah, mas ele não gosta muito de mim, né? Ah, mas não tá em guerra, então vai dar esperança. Eu vou tentar bater o Nubelacor aqui, velho. Ele tem os Fembeast. Ele tá mais silêncio que a banha das lâminas ali. É. Confia, Zang. Antes que você fale, eu já fui. Caralho! Eu achei que você ia atacar a cidade, não é? Vitória incontestável. Não, eu vou atacar ele. Ah, tá bom. Eu vou atacar ele. Eu vou atacar ele. Eu vou atacar ele. E eu vou atacar ele. Vai ter uma pegada shapeada. Vai ser automática, na real. Tem que pegar ahu shapeada, velho. Não, vai ser, então vai ser, então, automáticazinho aqui. Tá de boa. Olha lá, fugi do cara do shape, velho. Cara, olha o cara, olha do tamanho dos, dos tríceps dele. E aí? Um pão! O que? Apenas o seu ataque! Defeated Belacore! Ataque corpo a corpo mais 4 ao lutar contra os guerreiros do Caos e Norska. Liderança mais 5 ao lutar contra os guerreiros do Caos e Norska. Tá bom? Bom pra caramba! FISA! Você tinha batido! É difícil. Só se tivesse taca de porra. Então, odeia essa dinâmica desse jogo. Um alfimador. Vamos proteger todos nós. Nunca! Apenas! Abra! 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 Eu tenho uma corrente! Abra! Eu tenho um problema! Sim. Eu tenho um problema! E aí o jogo no Gamepad já dá centenas de horas de jogo aí. Mas eles não podem liberar só o 2, só o 3. Não sei. Eu não sei o que que vai rolar. Sem poder pode, mas faria mais sentido liberar os 3 jogos base, pelo menos. Pelo menos, né cara. Que aí você já precisa jogar com pelo menos aí quase 20 facções chutando. Zang, se não tiver nada aqui, Zang, eu vou ficar muito frustrado contigo. Cara, mas tem essas botamos aí, ó. Tá pegando fogo aqui, Zang. E aí, ó. O Atulf. O cara falou, you know nothing. O cara falou, you know nothing. Faltou o John Snow. O cara falou, you know nothing. Vitória pírrica. Sabe o que isso significa? Vocês também precisam de 20 unidades aí, velho. Não precisa nem nada, cara. 17 unidades é o sucesso. 17 unidades é sucesso. A gente tem 20 é mais 3 camaleão. Ó, pra quem não conhece esse jogo aqui que chegou com o Balrog aí, ó. A gente comanda esses exércitos. São dois exércitos que vão brigar aqui, na verdade, né. Existem várias facções, várias raças e tudo mais. Que vocês, basicamente, tem aquele mapa que você faz toda a estratégia. E tem a estratégia da batalha que daí rola aqui todas as unidades. Cada unidade tem seus atributos, né. Tem umas que tem dano perfurante, outras que tem mais armadura. Outros atacam a distância. Tem magia, tem um monte de coisa. Acho que só assistindo pra conhecer mesmo. Cara, você quer convencer as pessoas a jogar o jogo? Ou só se mostrar que tem um dinossauro montado num dinossauro, né. É verdade, tem um dinossauro montado num dinossauro. Refutadíssimo, né, cara. Qualquer coisa, ó. Vocês nunca viram um dinossauro montado num dinossauro? Nesse jogo tem. Qualquer coisa. E tem vários dinossaurinhos que são calanguinhos. E... é isso. Não tem muito o que falar, né. O cara já mostra o dinossauro em cima do dinossauro. O dinossauro que você gosta aí. 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 Deixar esses caras aqui atrás. Daniel, valeu pelo recebo de 4 com vezes, velho. Mandou um dinossauro que você gosta aí. Ele mandou um super dinossauro? Dinossauro, dinossauro. Aqui eu tô fazendo a hotkey, né, pra poder chamar os bichos. O nosso exército é composto por esses calanguinhos aqui, ó. A estratégia pra jogar com eles é correr e atirar, correr e atirar, correr e atirar, correr e atirar, correr e atirar e fugir. E atirar. Enquanto foge e atira, atira mais. Bem explicado, né, Azain? Fala aí. Boa. Bota! Me acionou, né? Vai. Vou roubar! Pelo doente! Aliás, é você. Pela doente. Os avançadores das agaias talvez seja um problema. O chefe salteador aqui seja um problema tão lindo. Cara, tudo é um problema aqui. O melhor problema no momento é o morro. O meu problema são vários bichos aqui, na real. Salve, Tupac. Não, para de me ignorar. Salve, Tupac. Ah, ele saiu do meu braço. Tempo voltar com o... O Oxiótico pra pegar o caninho ali. Tupac, Tupac. Mas, Tupac. Tupac, Tupac. Esse aqui é o do Oxiótico que me ignorou completamente. Tupac, Tupac. Tá aí numa sorte. Tupac, Tupac. Tupac, Tupac. Tupac, Tupac. Tupac, Tupac. Tupac, Tupac. Agora eles também foram pro saco. Mas a cria vai asedar a gente aqui. Dou volt вот né com o dinossauro aí. Matei o bicho deles. O senhor. Tá com o que? Am buyers? Ah, nem sei no príncipe da Tupac. Pega, espinossauro Sai da frente, satarama Sai da frente, satarama Alagor, Sotec Largou Acabou GG O que eu vou acostumar a cuspir desse bicho aqui? Vou Radarshan Vai atacar Faltam o que? Oi Que isso falou? Deu vitória já? Deu vitória É povo ganha? Uhum Tinha At jsem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho